Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindas a mais um vlog aqui no canal. Vocês sabem né, quando eu começo o vlog de manhã, essa é a minha cara de sono realista que vocês vão ver. E agora são 6h16, então de fato está bem cedo, mas são 6h10, porque isso lá está adiantado. E assim gente, hoje eu vou gravar um vlog e o meu dia vai ser um pouco atípico. Por quê? Para quem não sabe, está caindo de paraquedas aqui no canal e tal nesse vlog, eu sou pedagoga, professora de educação infantil, trabalho de manhã em uma escola com professora regente, numa escola bilingüe, e de tarde trabalho em outra escola que eu estou desde o começo do ano com professora auxiliar. Só que, hoje eu vou trabalhar apenas de manhã, porque eu tive folga da escola da tarde, porque eu vou trabalhar no sábado, em dezembro que vai ter exposição e tal, e aí eles estão dando um dia de folga para os funcionários. E gente, hoje é sexta-feira, então assim, tudo na minha vida que eu consegui essa folga numa sexta, porque eu vou ter basicamente um final de semana prolongado, né, como se tivesse um feriadinho aí. Tudo bem que eu vou trabalhar agora de manhã, mas aí vai ser tranquilo, vai ser ótimo, meio-dia já estou voltando para casa. E aí assim, eu queria muito ir para a praia, mas a previsão é que a partir de duas horas da tarde começa a chover, então acho que não vai rolar. Acho que eu vou acabar ficando em casa mesmo, eu queria pelo menos sair para almoçar em algum lugar legal. Estou saindo um pouco mais agora, que as coisas estão um pouco mais tranquilas, assim, ao ar livre, enfim. Não sei se vai rolar. Eu vou mostrar para vocês um pouco do meu dia, né, lá na escola sabem que não dá para filmar, assim, obviamente, mostrar para as crianças, etc. Mas contar um pouco como é que está sendo, e aí depois quando eu voltar eu converso melhor com vocês, assim, sobre essa rotina e tal, e a gente aproveita também um pouquinho o dia relax juntas, tá? Então, é isso. Agora eu deveria estar arrumando a minha bolsa, minhas duas bolsas para ir para a escola, mas hoje só tem uma, porque eu não tenho nem que levar o almoço, gente. Ai, que sonho, trabalhar um período só, sério. Ano que vem será assim, ano que vem será assim. Não vou trabalhar em duas escolas, vou trabalhar em apenas uma. Vai dar tudo certo. Caralho, olha isso. Hoje é dia da Black Friday, e ontem eu perdi a linha dos americanos. Estava tipo 5 finis por 10, 3 barras garoto por 8, 5 hitcats por 10, esse daqui estava barato, esse daqui estava barato. E aí eu comprei muito por quê? Porque era promoção, 5, 3, 3, 3, tem que comprar para valer a pena a promoção, né? Perdi a linha, tenho que guardar esse lugar que eu não fico vendo todo dia, porque senão vai rápido. E gente, eu sou apaixonada nesse pão aqui, ó. E uma dica boa do supermercado, por exemplo, do pão de açúcar, é o que sempre tem. Uma seção de produtos que estão perto do vencimento. E aí sempre tem um preço muito melhor, acho que esse pão estava, sei lá, muito reais na promoção, porque ele é meio carinho. E aí assim, eu fui ver o vencimento e nem é tão cedo, tipo, é dia 7 de dezembro. Tipo, falta mais de uma semana. Então super dá para comer todos esses pães até lá. Tchau, tchau, tchau. Hoje eu estou comendo as de café da manhã, pauzinho com requeijão. Gente, sempre tem que ter um pão, porque é o que me alimenta até meio dia, até uma hora que é a hora que eu vou comer de novo. Tipo, estou comendo agora antes de 7 da manhã e depois só meio dia, porque dificilmente dá para parar lá na escola para fazer lanchinho no meio da manhã. Caixinho de uva, porque eu sempre comei uma fruta também, quando tem aqui em casa. E esse é um bolinho que eu comprei no mercado, daqueles bolinhos da padaria do mercado, sabe? Que é daquele formigueiro. Então, café da manhã é uma coisa que eu não pulo e não economizo. Porque assim, precisamos estar fortes no começo do dia, não é mesmo? E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tem muito frio aqui não, mas eu não sei, porque o tempo tá meio estranho. Talvez chova no meio do rolê, talvez chova. Mas acho que a gente vai ali na Lagoa comer em algum lugar. Depois eu volto, fico curtindo, esperando a corinha chegar. Tanto que é vermelho isso, né? Mas não é vermelho, é tipo... Laranja. Ah, é tipo assim, ó. Tipo essa cor meio terracota, que eu sou apaixonada. Que basicamente todo meu apartamento é nessa cor, né? Mas, enfim. Bora lá. Mas, enfim. Mas, enfim. Olha quem tá aqui comigo. Corinha da minha vida. Na paleta do sofá. Agora vai ser da cor do sofá, meu amor. Gente, quem lembra dela, Minnie? Agora ela tá gigante. Não gigante, gigante, porque ela não vai, tipo, crescer mais do que isso. Mas... E eu tô uma mocinha, sabe? Olha o tamanho desse rabo, gente. Sério, o rabo é três vezes maior que ela. Acho que por isso que ela é desequilibrada. Sério, ela é muito desequilibrada pra um gato. Ela cai toda hora. Cai não. Mas, tipo, ela pula e pula errado, sabe? Geralmente de gato é bom ir pular. Ela não é tão boa assim. Deixa ela mais especial ainda, né, meu amor? E ela claramente agora está reconhecendo a minha casa. Porque ela chegou aqui assustadíssima. E agora ela tá feliz que ela tá reconhecendo os lugares. Ai, coisa que é fofa da minha vida. Meu amor. Amor da minha vida. Gente, agora eu cheguei em casa. Quer dizer, eu cheguei em casa um tempinho, né? Deve ser seis horas agora, mais ou menos. Seis e quim, seis e vinte. Ai, a corinha chegou bem na hora que eu tava chegando, assim. Mas foi bom. Eu e o Pablo, a gente queria fazer um programa ao ar livre. Comer um lugar ao ar livre. Mas começou a chover, como sempre. E ai, a gente foi na lagoa, deu uma voltinha e tal. Mas, realmente, lá não ia rolar comer por lá. Ai, fomos no shopping mesmo, comemos no outback. Tipo, do nada. O outback sempre foi uma fila gigante. Mas eram três da tarde pra almoçar. E ai, tipo, eu tava sem fila. E não tinha nenhuma promoção de black fraud. Então, tava vazio também, que foi bom. Foi ruim que não tinha promoção, mas foi bom que tava vazio, né? Acho que eu preferi. Então, a gente comeu, assim, outback. Era uma coisa que eu tava com saudade, ó. Muito de antes da pandemia. Tipo, foi pouco que a gente não ia. E ai, foi bom. Caro, né? Mas, de vez em quando, vale a pena. E ai, agora eu tô aqui com a minha pituquinha corinha. Amor da minha vida. E esse era o horário que eu estaria saindo da escola, assim. Tipo, no ônibus pra vir pra casa da segunda escola. Então, eu já mandei o notícias que eu precisava da escola. Que é basicamente, assim, escrever um textinho de como é que foi a semana, né? Tipo, falando, ah, qual a continuidade do projeto. Enfim, os highlights principais, assim, da semana, os destaques. E colocar umas fotinhos. E ai, a partir das fotos, tem que tomar mais cuidado. Que tem que ver se tem todos os... Tenho 12 alunos, né? Tem que ver se tem todas as crianças. Ai, eu coloco algumas fotos individuais, outras em grupo. E eu tenho que tomar cuidado pra não mandar sempre fotos individuais das mesmas crianças e esquecer das outras. Então, eu faço, tipo, um checklistzinho no Notion. E vou vendo, assim, se eu tenho fotos de todo mundo, se eu faço certinho e tal. E os pais adoram, assim. Eu sempre... Sempre não, né? Mas às vezes falam, ah, adoro receber essas fotos e tal. E é um momento legal, assim. E eu curto. Às vezes eu até dou uma editada, assim, nas fotos. Coloco um... Aumento a saturação, sabe? Deixa a foto mais bonitinha, assim. Pra ficarem mais felizes ainda quando receberem. Mas é isso, gente. Espero que a Cora não destrua a minha casa dessa vez. Porque da última vez ela derrubou várias coisas. Inclusive, eu preciso tirar. Olha o desastre que ia ser se ela derrubasse isso. Sério. As minhas taças de vinho. E essas xícaras muito lindinhas que eu tenho também. Ia ser muito desastre. Isso daqui eu acho que eu não preciso tirar porque tá bem firme. A plantinha que minha mãe fez, tá vendo? E aquilo ali eu acho que eu também não... Hum, esse caneca eu vou tirar. Tá, eu vou tirar. Basicamente, desfazer isso daqui. E deixar a prova de Cora. Agora a gente já tá aqui com todas as coisas dela. Isso daqui fica aqui em casa mesmo, porque eu acho muito bonitinho. Mas aqui é da casa da minha mãe, aqui é da casa da minha mãe. Eu deixo tudo aqui. Eu sei que não é bom deixar a comida perto da areia, né? Mas enfim, aqui em casa não tem muita opção porque no beiro não cabe. Então, fica assim mesmo. E ela já se enfiou aqui em algum lugar. E eu tô aqui atrás, fazendo bagunça. Ela estraga meu sofá. Ai, gente, mas faz parte, né? Acho que a casa tem que ser vivida também. Então, não me importa com uma manchinha ou outra. E o que o meu companheiro tá fazendo aqui, não sei. O Pablo que tava usando. E, gente, assim, nessa Black Friday, a única coisa que eu tô querendo comprar de verdade são coisas de cama, porque a única coisa que a gente não tem aqui, de fato, em casa, que, tipo, tá tudo horrível, assim, despedaçado, tem coisa minha e coisa do Pablo, é roupa de cama. Tipo, não tem nenhuma coisa bonitinha. E aí, o que eu tô vendo? Eu tô vendo essa loja daqui, ó. Dona de casa em choval. Não conheço muito, mas tem umas coisas com preço bem bonitinho, assim. Preço bonitinho, acho. As coisas bonitinhas com preço bom. Tipo, as aqui são as quatro peças. Cara, a cor não tá muito boa aqui. Tipo, é um terracota um pouco mais marrom do que isso. Pelo menos na foto que tá aqui. Que tá R$99,00 essas quatro peças, né? Duas franhas, lençol de elástico, lençol de cobrir. Aí eu queria comprar um jogo desse. Tem de várias cores, gente. Eu queria esse daqui também, verdinho. Mas eu tô na dúvida. Tem esse daqui também, que também tem quatro peças. Que é o lençol de elástico cinza, o lençol de cobrir grid, né? E essas duas franhas. Que eu tô na dúvida entre esse e o cobre leito grid. Mas eu acho que esse daqui vai fazer mais sentido. E essa fronhazinha aqui é a coisa mais linda. Mas o Pablo não me deixou comprar a roupa de cama inteira dela. Porque ele falou que não gosta muito. Mas é que não tem como. Mas é muito fofo. Tá tipo, R$8,50 cada uma. Tá tipo, muito na promoção. É de R$26. R$28,00 por R$8,00. Então, tipo, eu preciso comprar duas dessas. Porque, sério, estão muito lindas. E aí eu acho que eu vou comprar essas três coisas. E além disso, o meu sonho de consumo, que todo mundo fala, é esse adredom aqui da Zelo. Tem esse daqui, que é o Alexandre Arcovitch. E tem o de malho também, que é o que muita gente prefere. Mas eu fui na loja e eu achei esse mais gostoso tecido do que o outro. E é mais barato também. Eu queria muito uma cor escura. Mas não tem nenhuma cor escura que eu gosto, assim. Esse azul eu não curto tanto. Então, acho que eu vou comprar o branco mesmo. Nem tá com a promoção tão boa, assim. Tá tipo, R$20,00 de desconto. Mas, enfim, só pra comprar de uma vez, talvez. E aí, meu outro sonho de consumo, que esse sim, tá na promoção muito, muito boa. É esse do V da West Wing. Que é, tipo, a loja que eu amo, mas que é tudo muito caro. Tá com a promoção muito boa mesmo, assim. Ele, em geral, é R$300,00. E tá saindo a R$209,00 hoje. Então, realmente, é a promoção muito, muito boa. Eu queria muito ele numa outra cor que só tem de solteiro, ó. Que é essa daqui. Que é a cor que eu amo, né, gente? Que é essa daqui, ó. Tem a cúrcuma e tem essa daqui, que é mais linda ainda, que é caramelo. Tá vendo? Porque eu... Isso daqui, gente, essa não é o edredom, não. Isso é só a proteção do edredom. Que chamou do V, né? Que você coloca por cima do enchimento. Enfim, meio difícil de explicar, mas acho que dá pra vocês entenderem. E... Mas não tem. Não tem ela em... De casal. Então, eu acho que eu vou comprar aquela mesmo. Que eu acho que vai combinar com bem mais coisa, na real. Essa corzinha. E como é só o enchimento, é mais fácil... É só o protetor, não é o enchimento todo. É fácil de lavar na máquina. Não vou ter esse problema. Então, acho que eu vou comprar. Tem muita cor linda também. Eu sou apaixonada nessa vinho, mas acho que combina menos aqui com a casa. Essa lilás também é linda. Enfim. Então, acho que eu vou comprar essa com as duas fronhas. Não é almofada. É... A fronha, tá vendo? Que tem as fronhas também aqui. Aí, eu devo comprar... A fronha não tá tão barata assim, né? Enfim, eu vou refletir ainda se eu comprar a fronha. Mas é isso. Ou seja, eu vou gastar basicamente tudo que eu gastaria em outras coisas na Black Friday. Eu acho que eu vou gastar comprando coisas de cama e dividindo com o Pablo, né? Tipo, pra... A gente ter, pelo menos, essas coisas bonitinhas. E aí, gente, é isso pelo vlog de hoje. Nem sei se ficou curto, se ficou gigante. Eu nunca tenho noção quando eu gravo. Só depois que a gente edita que sabe, né? Quanto tempo tem. Mas... Espero que vocês tenham gostado de passar esse diazinho um pouco diferente comigo, né? Que teve a parte da rotina, da escola e tal. Mas também teve umas coisinhas diferentes agora de tarde. Que, sério, tudo de bom. Quero isso pra minha vida, entendeu? Quero poder... Mesmo que eu trabalho só de tarde, eu quero poder acordar de manhã um pouquinho mais tarde. Dar uma voltinha na praia. Eu preciso disso, gente. Sério, eu não sirvo pra trabalhar em escola. Manhã é de tarde. Eu quero trabalhar com a internet. Poder fazer meus horários. E trabalhar em escola só um turno. E o resto é um pouco mais flexível, assim. Eu acho que eu funciono muito bem com essa rotina. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Lá no Instagram eu tô mostrando sempre. Por mais que no YouTube eu esteja um pouquinho sumida. Porque aí tá impossível fazer vídeo toda semana. Não é que seja impossível. Mas é porque, assim, ou eu vou ficar me matando de fazer vídeo e produzindo conteúdo. Ou eu vou aproveitar as coisas da minha vida também. Tipo, hoje, agora, mais tarde. Vou ter com as minhas amigas. Curtindo ver o Netflix. Fazer nada. Porque a nossa saúde mental, né? E física e nosso lazer também importa muito. Então eu não tô me matando de fazer vídeo do YouTube. Por mais que até pudesse arrumar tempo pra isso. Porque eu acho que é importante a gente sempre dar esse equilibrado. E como eu já tô trabalhando muito, muito, muito. Acaba que no meu tempo livre eu quero ter tempo livre, né? Então eu vou fazendo esses vlogs. E compartilhando com vocês conteúdos de qualidade, claro. Mas sem essa pressão, assim, de ter que ter vídeo toda semana. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão. E até a próxima.